Na Band FM, quem ama não esquece. Todos nós somos livres para fazermos as nossas próprias escolhas. Mas temos que estar preparados para lidar com as consequências também. Um dia podemos ter tudo e no outro podemos não ter mais nada. Tudo depende do rumo que você vai querer dar. A minha história começa quando eu conheci o Wagner. Eu tinha só 15 anos quando eu fui passar alguns dias lá no sítio da minha família, que morava no interior, e onde, por coincidência, o Wagner trabalhava. Quando nós fomos apresentados, foi como se eu tivesse sido enfeitiçada por ele. Nós nos conhecemos, conversamos, trocamos olhares. Ele me contou que vinha de outro estado para tentar a vida. E isso me mostrou que ele era uma pessoa esforçada, trabalhadora. Ficamos lá jogando papo fora por horas e horas, mas naquele dia, nada aconteceu entre nós. Nada. Depois de alguns meses que eu tinha conhecido o Wagner, eu descobri uma coincidência absurda. Ele estava morando na mesma cidade que a minha. E ainda por cima, numa casa no mesmo quintal da minha tia. Olha, se isso não era o destino unindo a gente, eu não sei o que era, não. Não sei. Um dia eu estava na casa da minha tia e ele chegou do trabalho. Quando ele bateu os olhos em mim, me reconheceu na hora. E logo abriu um sorrisão. Ele falou que estava contente em me reencontrar. E eu falei que eu também estava feliz por vê-lo de novo. Nesse segundo encontro, a gente não desperdiçou a oportunidade que o destino estava dando. E nos beijamos pela primeira vez. Foi o primeiro de muitos, porque depois disso, a gente não se desgrudou mais. O Wagner virou a melhor companhia da minha vida. Ele era amoroso, engraçado. O Wagner, ele era bom demais. Era gostoso estar com ele, sabe? Meus pais ficaram preocupados com esse relacionamento, porque eu era mais nova que o Wagner. E eles tinham medo que eu deixasse os estúdios de lado. Só que aí, aos poucos, a gente foi conquistando a confiança deles. E com calma, o Wagner começou a frequentar a minha casa. Faltava pouco tempo pra eu terminar a escola, eu arrumei um emprego. Tudo ia muito bem na minha vida. Mas justo na época, eu comecei a sentir alguns enjoos. Algumas tonturas. E... Pois é. Pois é, né? Por um deslize da nossa parte, eu acabei engravidando. E eu fiquei completamente desesperada. E agora? Como é que a gente ia fazer pra sustentar uma criança sendo tão jovens? Eu tava apavorada, completamente apavorada. Mas o Wagner, ele foi me acalmando e me passando tranquilidade. A tranquilidade que eu tava precisando naquele momento. Calma, meu amor, calma. Parece que é o fim do mundo agora, mas as coisas não são assim. Como não? Olha aqui, não precisa chorar, não chora. Fica calma, Luanda. Eu te dou minha palavra, que eu não vou deixar de estar do seu lado nem por um minuto, viu? Eu fico pensando, sabe, Wagner? Pensando no... O que que eu vou falar pros meus pais? Você já imaginou? Eu tenho muito medo do que eles vão pensar. Eu tenho medo de não dar conta também. Calma. Logo agora, que faltava tão pouco pra eu acabar os meus estudos... Lu, olha aqui. Você vai acabar os seus estudos ainda esse ano. A gente vai segurar as pontas juntos, sabe? Vamos, olha aqui. Sobre os seus pais. A gente vai contar junto também. Independente da reação deles, eu vou estar junto com você. A gente vai estar junto nessa, meu amor. Confia em mim. Vai dar tudo certo. Eu te garanto. Eu tentei me tranquilizar e meus pais até tiveram uma reação diferente do que eu imaginava. Eles disseram que não me deixariam desamparada financeiramente. E eu, claro, né? Fiquei muito aliviada, porque tudo muda quando se tem um apoio dentro de casa. Ai, mas esses foram meses bem complicados. Eu continuei estudando, trabalhando, mesmo com aquele barrigão todo. Mas o clima em casa ficava cada vez pior. Por mais que meu pai não me deixasse faltar nada, ele parou totalmente de falar comigo. Eu até entendia ao lado dele. Claro que eu entendia. Como filha. Eu acabei desapontando ele. E isso doía demais em mim também. Mesmo assim, por causa dos estudos e da gravidez, eu preferi continuar morando com os meus pais até o nascimento da minha filha. E durante esse tempo eu procurava focar no trabalho. Até mesmo porque já já eu teria nos meus braços para cuidar e criar a pessoa mais importante da minha vida. O Wagner estava todo babão, todo babão. Vivia preocupado comigo, com a nossa bebê. Nesses nove meses de gravidez, ele foi um super companheiro. Com muito sacrifício, eu consegui terminar os meus estudos. E, minas de um mês depois, eu tive a Júlia. Mas foi mais ou menos, depois de dez dias do pós-parto, que eu comecei a ficar angustiada de ficar na casa dos meus pais. Eu não queria atrapalhar a rotina deles. Então, eu e o Wagner tomamos a decisão de morarmos juntos numa casinha alugada perto do serviço dele. No começo a gente não tinha quase nada, só tinha um fogão, um colchão no chão e as nossas roupas. Mas, como eu estava de licença maternidade, eu fui aprendendo a fazer de tudo um pouco. Cuidar da casa, da neném, da comida. Foi uma época difícil porque tudo era muito novo para mim, principalmente, conviver o tempo todo com o Wagner. Acontece que foi só no dia a dia, juntos, que eu passei a conhecer o meu marido. Ele trabalhava num lava rápido, recebia o salário toda sexta-feira. Mas ele nunca voltava no final de semana para casa. É. Era só segunda de madrugada que ele aparecia. Completamente sujo e bêbado. A verdade é que durante o nosso namoro eu nunca desconfiei que o Wagner tinha uma relação horrível com a bebida. Ele nunca deixou transparecer. Mas, quanto mais tempo passava, mais eu perguntava como eu pude ter sido tão cega para não perceber que ele era alcoólatra. Sem ter mais razão para esconder, a situação foi só piorando, 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 piorando a ponto do Wagner passar a gastar todo o nosso dinheiro em bebida. E ainda fazer dívida pelos bares. Era doloroso demais ver que ele estava se afundando, sabe? E eu ainda tinha vergonha de me abrir para alguém, contar o que eu estava passando. Eu me lembro dele chegando, gritando, quebrando tudo. E a dona da casa me dando várias broncas sobre a barulheira toda. Eu estava sofrendo. Estava no limite. Eu já não aguentava mais. Mas eu tinha muito medo do rumo que o pai da minha filha tomaria com o vício na bebida se eu fosse embora. Então eu fui sincera. Eu comecei a implorar para ele ter consciência do que ele estava fazendo. E ele desabou no meu colo como uma criança. Eu sei que você está certa. Eu sei que eu te faço sofrer, infelizmente, eu sei. Eu sei que eu faço faltar as coisas em casa, mas... Esse vício, sabe? Esse vício, Luanda, é incontrolável, é uma doença. Eu não tenho forças, não mesmo, para sair dessa. Eu já tentei. Eu já tentei e eu não consigo. Simplesmente, eu não consigo. Pensa nessa situação toda, Wagner. Pensa. Tem gente batendo no portão aqui de casa para cobrar as dívidas que você faz por aí. Isso é justo. Você acha que isso é justo comigo? O justo com a sua filha, que... Que é tão pequenininha. E que vai crescer com um exemplo assim dentro de casa. Meu amor, por favor. Por favor, meu amor. Vamos tentar sair dessa juntos. Vamos procurar ajuda. Assim não está dando mais. Não está dando mais. Sabe, eu... Eu quero ver a Julinha crescer. Eu quero ser um bom marido para você. Eu sei. Mas... Por favor, me perdoa. Me perdoa por essa humilhação toda. Olha, eu... Eu quero e eu vou conseguir lutar contra o álcool. Eu vou. Eu juro. Juro que daqui... Daqui em diante, daqui para frente, eu vou ser um outro homem. Eu vou ser um homem de bem. E você é um homem melhor. Principalmente para vocês. Eu juro. Eu dei mais um voto de confiança para o Wagner. E ele foi me mostrando estar arrependido e disposto a mudar. Nós ficamos alguns meses bem e eu tinha muita fé que ele ia conseguir se livrar de vez dessa bebida. Graças a Deus as coisas estavam dando certo. Quando a Júlia completou cinco meses, eu voltei a trabalhar e precisei deixar minha filha aos cuidados da minha mãe. A rotina era tão cansativa. Porque da minha casa até a casa dos meus pais eram horas. Todos os dias eu precisava acordar às cinco da manhã, pegar duas conduções até lá e aí correr para o meu trabalho. Depois de alguns meses nessa correria, a minha mãe conversou com meu pai para que ele desse um cômodo nos fundos da casa deles para a gente morar. Nessa época o Wagner estava bem com a questão da bebida e nós nos mudamos para lá. Só que logo depois tudo desandou de novo. Tudo. E ele voltou a beber como antes. Dessa vez eu já não tinha como esconder das pessoas. Todo mundo escutava a vergonha que ele me fazia passar. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Numa dessas brigas, foi horrível. Ele partiu para cima de mim. E o meu pai, cheio de raiva, fez o que qualquer pai faria. Botou o Wagner para fora de casa. Eu já tinha tentado ajudar ele de todas as outras formas. Todas. Mas não dava. Não dava para permitir a minha filha crescendo num lar. Perturbador. Como era o nosso lar. O Wagner não deu as caras depois de tudo que aconteceu. Ele realmente foi embora sem nem olhar para trás. E aí ele sumiu de uma vez por todas. Eu precisei ser muito forte naquele momento porque doeu. Doeu muito no começo. Eu chorava quase todos os dias pensando se não tinha mais nada que eu poderia ter feito por ele. Pela nossa família. Mas no fundo eu estava disposta a esquecer porque ele me fez muito mal. E eu sentia que eu precisava pensar mais na minha segurança e principalmente na segurança da minha filha. E aí o tempo passou. Eu estava trabalhando sem parar para garantir o básico dentro de casa. Mas a verdade é que nunca, eu nunca tinha esquecido do Wagner. E aí eu lembro direitinho como se fosse hoje. Era um dia muito chuvoso e estava muito frio também. Aquele de cortar carne, sabe? De tão frio que está. Eu estava no ônibus indo para o trabalho. Quando eu olhei pela janela e de repente... Eu vi. O que eu vi. Eu não queria acreditar. Eu vi o Wagner. Eu vi o Wagner sentado na sarjeta. Todo imundo. Largado. Praticamente irreconhecível. Aquele homem. Que tinha vivido comigo. Estava morando na rua. As pessoas passando por ele. Sem nem notar que ele existia. Como se ele fosse um lixo. Aquele homem que era o pai da minha filha. Foi mais forte do que eu. Naquele momento eu agi muito mais por impulso do que por qualquer outra coisa. Eu desci correndo e eu fui atrás dele. Mesmo correndo o risco dele não me reconhecer. Mas ele reconheceu. Luanda é você. Luanda é você. Wagner. Eu nunca pensei que você fosse me reconhecer assim. Eu rezei tanto para você que você voltasse um dia. Que vergonha te encontrar assim. Meu Deus, Wagner. Eu? Nesse estado? Olha para mim. Mas quanto tempo que você não come uma comida de verdade? Que você não toma um banho direito? Por que você não procurou ajuda, Wagner? Esse tempo todo você se entregou de vez para a bebida e isso? Acho que meses. Meses que eu não tomo um banho sequer, Luanda. Depois que eu perdi o meu emprego, eu não poderia bater no seu portão. Porque eu sei o quanto eu te fiz mal. Eu sei como eu te fazia sofrer. E também eu tinha vergonha. Vergonha de dar trabalho para minha filha. Trabalho para você. Foi o vício que me trouxe até aqui. Para esse... Esse fundo do poço. Naquela hora. Ouvindo aquelas coisas, eu não tive outra opção a não ser... Convidar o Wagner para jantar em casa naquela noite. Assim ele poderia tomar um banho, se agasalhar daquele frio que estava fazendo. Eu fui para o trabalho sem saber da resposta. Porque ele ficou envergonhado de aceitar. Mas eu tinha esperanças que ele fosse bater no meu portão. Cheguei do trabalho, preparei uma comida fresquinha. Peguei roupas limpas e fiquei esperando para ver se ele vinha. Foi quando eu escutei ele batendo no meu portão. Meu coração chegou a acelerar, sabe? E eu fui recebê-lo com um sorriso enorme no rosto. Eu estava realmente feliz por ele ter aceitado a minha ajuda. Para vocês terem noção do tanto de tempo que ele ficou sem comer direito. Ele passava mal, só de colocar a comida na boca. Eu precisei segurar o choro. Precisei segurar o choro de ver o Wagner naquele estado. Então eu respirei fundo e perguntei se ele não pensava em procurar algum tratamento. No mesmo instante ele começou a chorar. A chorar muito. Respondeu que tudo o que ele mais queria era se cuidar para ter a família dele de volta. Naquela noite, eu cedi o meu sofá para ele descansar e quase não consegui pegar no sono, pensando como eu poderia ajudá-lo. Depois de alguns dias, eu acabei me lembrando de uma tia que tinha comentado comigo sobre uma casa de recuperação para alcoólatras. Eu peguei o endereço certinho e eu falei com o Wagner, que topou na mesma hora. Fomos atrás da clínica e ele aceitou se internar. Lá ele ficou seis meses se tratando e eu não deixei de visitá-lo um dia da semana sequer. Eu paguei o tratamento do Wagner, com a ajuda de um irmão dele, que eu fui atrás para contar o que estava acontecendo. E depois de muita luta, depois de muita batalha, o Wagner finalmente estava limpo e pronto para recomeçar. Em pouquíssimo tempo, ele arranjou um novo emprego. Nós voltamos a morar juntos. E ele até conseguiu criar uma boa relação com meu pai. Sabe, quando a mudança vem lá de dentro, não tem porquê não dar uma chance para o recomeço do outro. Eu olho para a nossa história e eu vejo um grande aprendizado de vida. Porque eu precisei deixar a dor de lado para acreditar pela última vez no Wagner. E só precisou de uma mão estendida no pior momento da vida dele. Hoje, meu grande amor, meu marido e companheiro está limpo do vício há sete anos. E todo dia é motivo para a nossa família agradecer a Deus. Depois de tantas provações, nós ainda fomos abençoados com mais uma gestação. Sim, eu estou esperando uma menininha linda que vem aí para alegrar ainda mais a nossa vida. Eu quero aproveitar e deixar um recadinho para quem acredita que o vício em bebidas é uma brincadeira ou é falta de vergonha na cara da pessoa. Não é, gente. Não é, não é. Vício em álcool é uma doença muito séria e é capaz de tirar tudo o que há de mais valioso na vida de alguém. Procure ajudar. Porque o mínimo dessa vida é vivermos com dignidade. Dignidade. Dignidade.